Fala aí, seus jovens de negócios brasileiros! Como é que vocês estão? Se você ainda está receoso de tirar o seu dinheiro da poupança pra colocar no Tesouro Selic, hoje eu vou te provar matematicamente por que é impossível da poupança render mais que o Tesouro Selic. E hoje o vídeo é curtir e pode ficar até o final sem preocupação que você tranquilamente vai conseguir assistir lá a sua novela das oito. A gente sabe que a poupança pode render de duas formas. Primeiro, quando a meta Selic está a mais do que 8,5% ao ano, a poupança vai render todo mês 0,5% mais a TR. Segundo, quando a meta Selic estiver abaixo ou igual a 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais a TR. Então, nada mais justo do que a gente analisar como se comporta um tanto o Tesouro Selic quanto a poupança nesses dois cenários. Ó, como a taxa Selic acumulada no ano é muito parecida com a meta Selic, por motivos de simplificação, vamos considerar que as duas são iguais. A diferença entre taxa Selic e meta Selic você pode ver clicando nesse vídeo aqui em cima. Caso número 1. Hoje. Hoje a meta Selic está a 6,5% ao ano. Então, como esse valor é menor do que 8,5%, a poupança está rendendo 70% da taxa Selic mais a TR. Beleza? Então, a poupança está rendendo 70% de 6,5% e isso é igual a 4,55% de rendimento ao ano. Isto é fraude? Ele não está colocando a TR! Estou sim. A TR está valendo 0. A gente aprendeu na escola que qualquer número somado de 0 dá o próprio número. Então, o seu rendimento vai ser de 4,55% mesmo somado a TR. Isso ao longo de um ano, se você tivesse colocado o seu dinheiro no dia 1º de janeiro de 2018 e tivesse tirado ele no dia 1º de janeiro de 2019. Já o Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic menos o imposto de renda sobre rendimento. Para períodos menores do que 180 dias, o imposto de renda sobre rendimento vai ser de 22,5%. Para períodos entre 180 e 360 dias, o imposto vai ser de 20%. Entre 360 e 720 dias, o R vai ser de 17,5%. E, por fim, para períodos acima de 720 dias, o imposto de renda sobre rendimento vai ser de 15%. Como a gente está falando do rendimento ao longo de um ano, do dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 1º de janeiro de 2019, são 365 dias. Olhando na tabela regressiva, a gente vê então que tem que pagar para esse período 17,5% de imposto sobre rendimento. Seu rendimento seria de 100% da taxa Selic, que vamos dizer que é 6,5%, menos o imposto de renda, 17,5% sobre esses 6,5%. Isso ia dar líquido na sua conta 5,35%. Mas vamos supor que você deixou seu dinheiro parado por 180 dias, pagando a maior quantidade de imposto possível, que é de 22,5% sobre o rendimento. Nesses 180 dias, o seu dinheiro ia render o acumulado da Selic ao longo desses 6 meses, menos 22,5% sobre o rendimento. O acumulado da Selic ao longo desse tempo foi de 3,2%. Então, retirando 22,5% do imposto de renda, você ia terminar com 2,47% líquido na sua conta. Enquanto se tivesse colocado na poupança, você ia ter 70% de 3,2%, que vai dar 2,24%. Mesmo pagando a maior quantidade de impostos possível, o Tesouro Selic novamente ganhou da poupança. Isso porque eu não te falei, mas eu também já descontei a taxa de custódia da BMF Bovespa, que é de 0,3% ao ano, sobre o total investido mais a rentabilidade. Bom, beleza. A gente viu que para situações onde a meta Selic está abaixo de 8,5%, o Tesouro Selic vai sempre ser melhor do que a poupança. Mas vamos dar uma olhada no outro caso, quando a Selic está acima de 8,5%. Em novembro de 2016, pouco tempo atrás, a Selic estava 13,75% ao ano, que é maior do que 8,5%, então a poupança ia estar rendendo 0,5% ao mês, mais a TR. 0,5% acumulado ao longo de um ano vai dar 6,17%. E a TR acumulada nesse mesmo período de tempo foi de 2,01%. Logo, 6,17%, mais 2,01%, dá 8,18% ao ano. Ixi, mas é ruim que o Tesouro Ganha dessa agora. Vamos ver. Vamos considerar que a taxa Selic se manteve a mesma ao longo de um ano, 365 dias. Então o Tesouro Selic rendeu 100% da taxa Selic nesse período de tempo, menos 17,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Isso aí vai dar 11,31%. Sabia que esse material de física ia ser útil para alguma coisa. A poupança nem teve chance. E mesmo se você tivesse cobrado 22,5%, que é a maior quantidade de imposto que você poderia cobrar, o que não acontece para esse período de tempo, mas vamos supor que tivesse, você teria líquido na sua conta 10,62% de rendimento. E isso também já descontado a taxa de custódia da BMF Bovespa. Tá aí, tá provado. A matemática não deixa que a poupança performe melhor que o Tesouro Selic. É impossível. Se esse vídeo te ajudou a se tornar um investidor mais consciente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eita, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovem de Negócios. Cala a boca!